Seguindo então agora, pessoal, para a questão de número 3. Bem, a questão número 3 diz assim, o número que deve ser colocado na posição, aí ele bota um simbolzinho aí bonitinho para vocês, para tornar válida a igualdade de L. Na realidade, o que a questão está propondo para o aluno? Perguntar, vem cá, você sabe trabalhar com operações usando frações? Você consegue resolver uma expressão de matemática, onde tem que tirar o MMC? Será que você tem organização para isso? É isso que ele quer saber. Ele quer que você consiga descobrir o valor de quem? Do cá. Muita gente se assusta com a questão. Vixe, rapaz, é complicado. Não, calma, calma, muita calma. Pessoal, primeiro, se aqui você está vendo um menos, eu posso deixar o 2 e jogar toda a estrutura para o segundo membro. Joguei isso aqui para lá, pá, segurei o 2, aí tem o menos, joga tudo para o outro lado. Você consegue enxergar que vai ficar assim, ó, 2, igual, porque jogou para o outro lado, a quem? A 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais K. Vou logo te dar um aviso. Organização, confiança no seu potencial. São duas coisas que você precisa para fazer essa questão. Bem, eu vou ter que resolver essa parte de baixo. Vou tirar o mínimo. Aqui tem o número 1. Na hora que você tirar o mínimo entre as duas estruturas, você deverá encontrar isso aqui, ó. Fazendo bastante calma, tá? Para ninguém sentir prejudicado e achar que vai ter dificuldade. Então vai ficar 2 igual 1 que está lá em cima e aqui embaixo eu estou colocando o mínimo que eu encontrei. 1 mais K. Por que, Tiago? Porque qualquer estrutura, ao ser tirado o mínimo com 1, fica a própria estrutura, certo? Então o mínimo deu 1 mais K. 1 mais K dividido por 1, 1 mais K. Vezes 1, 1 mais K. 1 mais K. Menos, menos. Ó, menos. 1 mais K dividido por 1 mais K. 1. Vezes 1, 1. 1 mais K dividido por ele mesmo dá 1. Vezes 1, fica 1. Na hora que chega nesse ponto, o cara recubeça esse animal. Papoca, papoca. Já era. Aí você tem assim, ó. 2 igual a 1 dividido por K sobre 1 mais K. Como é mesmo que eu faço a divisão entre frações? Como é que é? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar só isso, ó. 1 mais K sobre K. Repete a primeira, que é 1, ó. Quem quiser colocar, tá aqui ela. Repete a primeira, 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Como qualquer estrutura multiplicada por 1 da própria estrutura, eu já apago. Agora, pessoal, a questão acabou. É só você multiplicar em cruz, ó. Pá. Multiplicou em cruz. O que foi que você encontrou? 2K, 2K, igual a 1 mais K. 2K, igual a 1 mais K. Joga esse K pra cá, que você vai encontrar 2K, menos K, igual a 1. 1, portanto, K igual a 1. Observe que o K era justamente a estrutura que você queria lá no começo. Era exatamente o rapazinho que estava aqui embaixo, ó. Tá vendo? O K. Então, K igual a 1. Você vai estar encontrando em que item? No item D de dado. Um aviso a todos. Quem por acaso tiver alguma dificuldade com relação aos materiais, a cada módulo que for visto, eu vou deixar disponibilizado no site, pessoal, todo módulo como se fosse uma postila completa. Desde o primeiro até o último. Pra você não ter que ter o quê? O trabalho de estar pegando módulo por módulo. Então, já vou entregar, quando terminar essa parte, eu vou entregar desde o primeiro até o quarto módulo. Tudo em forma de uma postila, pra que você possa estar sempre o quê? Guardando de forma anexada esse material. Perfeito? Bem tranquilo? Ótimo. Então, você vai conseguir observar que com o calma e a organização, você conseguiria fazer essa questão sem nada de muito extraordinário. Fechado? Eita, doutor. Quarta questão. A quarta questão fala assim. Uma pessoa gasta um quarto do dinheiro que tem e, em seguida, dois terços do que lhe resta, ficando com 350 reais. Quanto tinha inicialmente essa pessoa? Bem, às vezes eu olho pra uma questão, quando eu leio muito rápido, porque eu sei que na hora da prova vai ter que ser rápido. Quando termina a questão, eu tenho uma sensação estranha de que eu não entendi absolutamente nada do que foi dito. Se por acaso isso acontecer com você, você vai me fazer um favor. Vai tentar ser calmo e bem organizado. Montando passo a passo o que está acontecendo. Eu não sei quanto tem no início. Eu sei que é X. Eu vou ver por parte o que está acontecendo. O que é que acontece? Quando eu gasto, quanto sobra, quanto gasto, quanto sobra. Então, eu vou começar. Lá vai. Devagar. Só de rabo de olho. Uma pessoa gasta um quarto do dinheiro que tem. Se eu tenho X, eu gasto um quarto de X. Se a fração que você gasta do seu dinheiro é um quarto, qual é a fração que representa o que sobra? Nós começamos a dizer isso na primeira questão da hora de hoje. Se você gastou um quarto, o que está faltando pra fechar o todo? Três quartos de X é o que sobra. Perfeito? Então, tinha X, gastou um quarto de X. Sobrou o restante. Três quartos. Pra fechar a fração total. Três quartos. Então, é como se o teu dinheiro estivesse dividido em quatro partes e você tivesse gasto uma. Então, ainda tem três para gastar. Ótimo. De X, que é o valor inicial. Perfeito. Tá ótimo assim. Aí, eu continuo a leitura. Dois terços do que lhe resta. Eu gastei em seguida dois terços do que lhe resta. Ou seja, do que tinha sobrado, eu vou gastar dois terços. Observe, então, que eu agora gasto dois terços do que eu tinha. Não dois terços do que eu tinha no início, mas dois terços do que sobrou depois da primeira operação. Então, eu vou ter dois terços de... Esse de representa a multiplicação. Então, dois terços de quem? De três quartos de X. Tá aí, ó. Perfeito. Recapitulante, Thiago. Eu tinha X. Gastei um quarto de X. Sobrou o restante. Três quartos de X. Do que sobra, eu vou gastar dois terços. Não, eu gastei dois terços de três quartos de X. Tá aqui, ó. Pá. Perfeito? Tá aí. Agora, isso foi o que eu gastei. Como é que você representa o que sobra? Eu vou tampar isso aqui um pouquinho. Se você gasta dois terços, é porque você gastou duas partes de três. Quanto ainda falta, ainda sobra pra você? Um terço. Então, você ainda tem um terço. De quem, hein? Um terço de quem? Do que você tinha, que tinha sobrado. De três quartos de X. Confere. Então, bem rápido de novo. X. Gastei um quarto, sobra três quartos de X. Do que sobra? Esqueça. Do que sobra? Eu gastei dois terços. Então, gastou dois terços do que tá aqui na minha mão. E o que é que tá? Três quartos de X. Se gastou dois terços, é porque sobra um terço. Um terço de quem? De três quartos de X. Excelente. Agora, a questão praticamente acabou. O que é que tem lá no finalzinho, no finalzinho, no finalzinho? Ficando com 350 reais. Ou seja, depois de tudo isso, depois que você gasta, do que você gasta, do que você gasta, sobra ainda 350 reais. Pessoal, então, o que sobra depois de toda a operação? É exatamente essa estrutura. Essa estrutura, então, eu posso igualar a 350 reais. Então, o que sobra? 350 reais. Tiago, lê comigo de novo o anunciado, pra eu entender tudo que tá aí. Vamos lá. Lembrando que aqui eu tô fazendo pedaço por pedaço, repetindo, passo a passo, porque eu preciso fazer você entender. Mas a partir do momento que você entra na questão e você entende, você já vai fazendo isso aqui o quê? Direto. Ora, gastou um quarto, então sobrou três quartos. Ele gastou dois terços, então sobrou um terço. E eu vou calculando. Ele lê assim, uma pessoa gasta um quarto do que tinha. Então, sobrou três quartos. Em seguida, dois terços do que sobrou. Ela gasta. Ficando com 350. Então, se ficou ainda, porque sobrou 350. O que sobra? Se gastou dois terços, o que sobra? Um terço. De quem? Três quartos de X. Dá 350. Ora, eu tenho uma equação. Logo, como é que vai ficar a minha equaçãozinha bonitinha? Como é que vai ficar? Vai ficar um terço de três quartos de X igual a quanto? 350. Tudo bem? Eu peguei aquele balãozinho ali, ó, e tô montando a equação. Um terço de três quartos de X igual a 350. Eu posso simplificar esse três com esse três. Ficamos, portanto, com X sobre 4 igual a 350. Certo? Então, X sobre 4 igual a 350. Na hora que você pega isso aqui, passa pra cá multiplicando, você vai ter o quê? Você vai ter simplesmente o X igual a 350 vezes 4. Portanto, o seu X será 1.400. A pergunta agora que não quer calar. Qual é o valor de X? 1.400. O que é que significa o X? O X significa quanto você tinha onde? No início. Então, a questão quer saber quanto você tinha no início? A questão pergunta de forma clara. Quanto tinha inicialmente? 1.400 reais. Onde vocês devem estar encontrando como resposta o item o quê? B de bola. Como será a resposta correta? Olhe de novo pra todo esse esquema montado pra ver se todo mundo consegue entender. Passo a passo. Tranquilo? O que gasta? O que sobra? Do que sobra? Ela gasta? Sobra isso. Que tem que dar o quê? 350. Ficou claro, pessoal? Pegaram a ideia? Você faz isso aqui rapidinho na hora da prova. Desde que você passe pra montar toda a tua estrutura passo a passo. Tranquilo? Só um aviso. Muita gente... Aqui é um bate-papozinho rápido. Só sobre alguns detalhes que muita gente acaba confundindo. Uma questão que é muito conhecida, que nós até fizemos aqui nas aulas, que é uma que fala que pra preparar um suco, a pessoa usa uma medida de xarope para duas de água. Pronto. Aí eu chego e pergunto. Qual é a fração que representa a água e qual é a fração que representa o xarope no suco? Aí muita gente responde rápido e erra. O quê, Tiago? O suco, pra ser preparado, tem que ter uma xarope pra duas de água. Aí eu pergunto. Então, do suco, quanto é água e quanto é xarope? Aí muita gente responde rápido. Ô, pergunta besta. Suco, xarope? Ora, xarope tá aqui. Água tá aqui. Então, quer dizer que o xarope, Tiago, é um sobre dois. Tu sabe o que foi que tu tava mandando dizer? Que do suco, o xarope é a metade. Olha pro copio e me diz. Tá certo isso? Claro que não. Você colocou a relação entre xarope e água. O que não representa com relação ao suco. Pessoal, quando você vai fazer fração, em cima você coloca a parte que você tá trabalhando, que é o xarope. dividido embaixo, pelo total. Pelo total. E o total nesse caso é quanto, pessoal? Três. Então, quer dizer que o xarope é uma parte de três. Mas se não é xarope, é água. Então, a água representa o quanto do suco? Dois pedaços. De um total de quantos? De três, que é o total de partes que nós temos no suco. Então, lembre-se de trabalhar dessa forma. Quanto uma estrutura representa e quanto falta pra fechar. Nesse caso, a questão número 4, um quarto é o que gasta. Pra fechar a fração inteira, três quartos. Três quartos. Gastou dois terços. Sobrou um terço. Mais de quem? Do que ela tinha, que é três quartos e três quartos de x. Quando eu faço isso aqui, é o que sobra, 350. Monta a minha equação e mata a questão sem nenhum problema. A pergunta é bem simples. Dá uma olhada com calma e me diz. Ficou claro? O treino já tá rápido? Você já consegue desenrolar? Só isso, pessoal. Só ter calma. Exercite. Discuta. Tente fazer cada questão. Não desista. Ah, matemática, vou deixar pro final. Não. Não é assim. Você tá perdendo seu tempo. Você tá na frente do computador pra buscar o máximo de informação que você precisa. Então, sube. Tente. E não desista em nenhum momento de fazer uma boa prova de matemática em qualquer concurso que você tenha daqui pra frente. Tá certo? É um compromisso seu. Para conosco. Então, mande ver mesmo. O que você for preciso, a gente tá lhe apoiando. Então, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta com outras questões pra serem resolvidas. Beleza? Forte abraço.